E aí galera do Malbeleza, começando mais um vídeo aqui mano, Game Boy Advance, vamos aí Sonic Advance, vamos ver qual é que é dessa fita aqui mano, em inglês mesmo, vamos ver qual que é. O bagulho é o seguinte mano, eu tô vendo que eu vou ter que ir pro Play 2, tá ligado, vou gravar uns de Mega Drive, gravar uns de Play 2 mano, faz tempo que eu não ligo no Play 2, eu tenho mais de 200 jogos aí, tem muito jogo louco mano, tava vendo uns de Samurai, tem de Ninja mano, tem o Shinobi, tem o Shinobido, tem o Gingai, vários jogos loucos que faz tempo que eu não jogo mano. Aí vamos ver qual é que era esse Sonic hoje aqui, eu peguei o Game Boy Advance, na verdade, pra jogar essa porra aqui mano, vou botar um pouco pra trás, tá muito opaco aqui. Mano, eu não gostei mano, quando eu vi assim esses Sprites aqui do Sonic mano, achei meio zoado, tá ligado. Aí tem um, o Sonic 1, os cara relançou né, pra esse Game Boy aqui mano, nossa, que pote de bosta mano, isso é louco tio, um lixo mano. Aí comprei o Game Boy e falei, vamos comprar o Sonic né, pá, porra vai tomar no cu mano, os cara querendo 90 conto num cartuchinho, Paraguai mano. Falei, aí tá tirando né mano, que ideia é essa, aí tá tirando. Aí não comprei, abandonei mano, Game Boy Advance tá aqui abandonado. Eles quiseram fazer tipo, mas eu entendo também os cara ter mudado, tá ligado, que é o seguinte, os cara mudou, poderia fazer as continuações né mano, tipo, O Sonic, estilo do Mega, mas por que que os cara não fez, os cara falaram, mano, é o nosso Sonic caralho, mas não vai fazer pra fila da puta nenhum, os cara devem ter pensado isso. Depois fez Sonic Mania né, e tal, mas... Ia fazer pra Nintendo caralho, nunca tem uma vida a mais aqui nesses bagulho. Ô caralho. E o Sonic aqui não é rápido mano, igual no Mega. Mas sei lá mano, dá até pra brincar se não tiver nada pra fazer, né mano, sei lá. O bagulho é o seguinte, eu vou pro Play 2 mano, essa desgraça desse Game Boy Advance aqui, nem eu não assisto cara, eu gravei o bagulho, aí eu tava vendo, tinha zero visualizações mano, eu falei caralho tio, cinco dias, nem eu não assisti mano. Porque o bagulho é zoadinho né mano, então, e olha só mano, nossa tem muito jogo louco pra jogar no Play 2 mano. Só no AF lá na puta, não vou poder jogar os que eu gostava lá no Guitar Hero né mano, que é foda, mas eu sei lá mano, vou trazer até uns... Futebol mano, atualizadão, tá ligado? Faz mó cota quando joga o Fute do Play 2. E eu baixei e gravei um esses dias aí. Olha lá mano, a porra do bagulho já zoou aqui mano. Cadê o... Eita porra, ô fila da puta. Caralho mano, a crocou velho. Veio na crocou de laje. Ô tio, respeita nós caralho, que é Emiliano de Sonic. Tiramos caralho. Pegou desprevenido mano. Oxê, olha lá. Ô viado. Aí, a Sonic mano. O ruim desses jogos muito coloridos mano, que tem que ficar arrumando a câmera toda hora. Olha. Ó, essa fase aqui é legal hein mano. Ué. É o Sonic... Como é que fala? Badass né mano, vida louca. Criminal Sonic. Criminal Sonic, se é leu que se. O jeito que nós gostamos. Sonic vida louca. Mas mano, portátil é foda as músicas que é chata pra caralho. Ô viado fila da puta. Eu não gosto de música de portátil. Recebendo várias mensagens aí. Não vou falar com ninguém agora mano. Nossa, pensei que ia morrer. Não vou falar com ninguém no bagulho mano. Depois só. Agora eu tô jogando cara. De Sonic. Fazer um desenho. Que hoje é dia de tomar cachaça né mano. Cê tá ligado? Tomei ontem mano. Mas foda-se. Hoje eu vou tomar de novo. Porque eu gosto. Cachaça não né mano. Agora a gente tá no... Olha. A gente tá no... Na vodka. Vodka não cara. Vodka nós saiu já. Mas tá no... Na cerveja. Essas as ideias ó. Tem que arrumar essa porra aqui de novo ó. Ah, cuzão. Toma. Trouxa. Nem parece Sonic por causa dessas músicas mano. Tá zoado essas músicas aí. Será que foi a Sega que fez isso mano? Deve ter... Mandado alguém fazer pra ela mano. A Sega tá uma vagabunda da porra. O fila da... Ae porra. Olha lá. Ainda mete uma pose ainda tio. Tá tirando hein Sonic. Tá tirando nós cara aí. Oh caralho. Fica arrumando essa porra dessa câmera que tá foda velho. Vamos lá. Vamos lá. Cusão. Ele não tá muito rápido nesse Sonic não não? Tô. Ah velho. Tô capando com os rings aqui mano. Que é isso? Puxi. Nossa mano. Isso daqui que é invencibilidade? Ahhhhh. Que não. Que não? Que não cara. Tá tirando? Ó o sapatinho hein? Nossa velho. Que bosta mano. Que lixo velho. A música já é ruim, você pega o sapatinho e olha como é que fica uma bosta, mano Eu não gosto de falar mal do Sonic não, que eu gosto do Sonic, mas vai se foder, mano Que merda Deixa eu arrumar essa porra aqui de novo Porra, Sonic Caramba, hein, mano, o que os cara fez com você, parça Vamos voltar a jogar só no Mega mesmo O bagulho é o seguinte, meu Mega, o meu Sonic Knuckles original não tá pegando, não sei qual que é a fita Vou abrir ele qualquer dia Aí, porra Sonic lento da porra, mano, isso é louco Agora deu uma Mas talvez pra você jogar no No portátil, né, mano As vezes seja até mais legal, né, mano Porque o bagulho não foi feito pra jogar assim, mano Talvez por isso que tá zoado assim É, vamos passar esse daqui pra finalizar, galera Eita, porra, cadê Viado, mano, olha que mentira, velho Dá duas vingas aqui Toma Ah, mano Ah, tá, entendi Na hora que ele pula ali Ah, entendi Ah, moleque E é isso aí, galera Esse daqui foi Sonic Advance, mano De Game Boy Advance Não sei Sei lá, mano, não Porque eu tô velho já, mano Aí eu acho que eu não gosto mais do bagulho mais novo Deve ser isso O cara aí Vendendo mandioca vai gritar na rua Macaxeira aí E é tudo nosso aí, mano Até o próximo vídeo E esses aqui não é pra dar like não, mano Não dê like e não se inscreva não, cara Só quando for um bagulho muito louco O cara tá pensando que alguém vai comprar macaxeira aqui, ó Como o povo compra direto Aí ele para sempre aqui na frente Aqui, ó E fica esperando, mano Bate palma Fica esperando Mas não vou ocupar lá no monte, mano E é isso, mano Esse daqui foi o Sonic E não se inscreva E não curte por nenhuma que não, mano Não nesse vídeo Porque esse vídeo tá uma bosta E é nóis Falou E é nóis